E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Quem Fala com vocês ou Pana Galera, eu tô aqui no Brigitte Acho que é Brigitte Construction Portal Portal, galera Tô aqui nessa fase aqui Meio tensa Que eu não sei como é que eu vou fazer ela Mas ela parece ser fácil Ela não parece ser difícil Só vou ter construído desse lado Pelo visto, é o único que dá Então vamos lá Eles vão vir aqui Deixa eu ver Como é que eles vão vir Beleza Eu vou ter que Tô ligando como é que eu vou ter que fazer Vamos lá então Tem que costurar aqui pra Descendo aqui, pegando aqui Pronto, Leque Pronto, aqui tá pronto Deixa eu só fazer isso aqui Mais aqui Aqui em cima também Beleza Testar É Não foi conforme os planos Mas vamos construir aqui em cima Porque eu acho que aqui em cima Vai dar mais estabilidade Pra Pro negócio Pro bagulho Quer ver, ó Quer ver O cara aqui O cara aqui é arquiteto O cara aqui é arquiteto Deixa eu tirar isso aqui O cara aqui é especialista em construir pontes Vamos ver Tá quase, tá quase, tá quase Tem que fazer peso aqui Vai ter que fazer peso Ó, ó, ó Vocês vão ver O negócio vai ficar top Essa construção aqui vai ficar top Cara Desgraça, velho Não vai Dirige, dirige O negócio não consegue segurar Calma aí Calma aí Tem que ver O que tem que fazer aqui É ali em cima Que ele não consegue segurar Calma aí Deixa eu botar mais um Então pra segurar Agora é aqui embaixo Que eles vão segurar Agora vai, agora vai Ih, não Tá solto aqui, velho Agora vai, agora vai Uh, esse aqui que ele não tá segurando Pera aí Agora vai, agora vai Mano, é só esse aqui, velho Esse aqui que ele não tá segurando Agora vai, galera Agora vai Rapaz, se agora for É porque foi Agora o negócio tá bolado, ó Que isso aqui Que é professor Segurou, segurou, segurou Vamos testar agora Segurou Tá vindo Tá vindo Vai Que isso Sobe Ô, louco, velho Segurou o negócio todo What the fuck Como é que ele vai Caraca, leque Eu tenho que Calma aí, galera Tenho que Botar isso aqui Mais um pouco pra cima Mas se eu botar ele um pouco pra cima Olha aqui embaixo Sai Que isso O cara aqui é profissa demais, ó O cara aqui é arquiteto, né, galera O cara aqui é arquiteto, ó Que isso Segurou, vai, vai Agora vai, ó Aquela Toda maluquice ali, vai, ó Merda, velho Agora vai, agora vai Tá segurando É importante Agora vai, agora vai, ó Ó, ó, ó Eita, velho Não vai, vai Caraca, ó Como é que eu vou fazer Essa parada aqui, mano Calma aí, galera Vou ter que Puxar pra cá, né, velho Vou ter que Puxar pra cá Não vai dar certo Não vai dar certo Cara, isso aqui não vai dar certo Vamos testar, né, velho Vamos testar Deixa eu aproximar aqui Jogo difícil da porra, velho Calma aí, agora vai Não Aqui, 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 aqui Segurou, segurou Importante é segurar, velho Importante é segurar Vai Vai, meu filho Vai Nice Vai Vai Não vai, vai, quase Acabei Eu tenho que tirar qual parte, velho Pera aí Beleza Essa aqui Sai 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 Vai Agora vai, galera Ó Tá certinho agora, vai Caraca Que desgraça, velho O bagulho fica quicando, velho Ó Ó Tem que tirar essa parte aqui Tem que tirar essa parte aqui, mano Calma aí, velho Pronto, agora vai, galera Só essa parte aqui tem que segurar Não Ali tá tortão, mano Tortão que nem mercado Como é que eu vou fazer isso aqui, velho Que isso, que isso, que isso, que isso Ó Caraca Bitei, galera Certinho, moleque Mas Tem um problema, galera Ele não vai aguentar Um comboio Isso aqui não vai aguentar Um comboio Vai ter que subir isso aqui, ó Porém Eu perco o bagulho ali Posso travar aqui Fazer isso aqui Aí, vamos testar, galera Vamos testar Comboio veio um monte de carro, velho Fico que tá tudo de bom Que isso Funcionou, velho Nice demais, ó Carrinho vai, boladão, ó Então é isso aí, galera Vou ficar com o vídeo por aqui Se curtiram, deixa o like Se inscreva no canal se você for novo E ativa o sininho Para receber os vídeos Falou E até a próxima Tchau, tchau Tchau Obrigado.